BELAS NOITES DE SERÃO Serenatas de paixão Uma moça no balcão A escutar a sua canção Histórias passadas Noites apaixonadas Lendas encantadas Uma concertina Uma guitarra Uma voz cantava Moças enfeitadas Que bailavam Em tempos de escolhada Os três santos populares Traziam para os seus cantar As noites Estão a raiar E o bailo tradicional E de norte a sua letra adição Nós vamos guardar E todos a cantar Reino União Viva Portugal BELAS NOITES DE SERÃO Serenatas de paixão Serenatas de paixão Uma moça no balcão É escutar a sua canção A fanaticidade É escutar a sua canção A toque A 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 Legenda Adriana Zanotto